Uma discussão resultou em facadas e na prisão de um homem por agressão e ameaça em governador Valadácio. O caso foi registrado no distrito de Chonim de Baixo. O Miguel Brás está chegando com detalhes dessa ocorrência. Ê, Miguel, treino não está fácil não, hein? Não está mesmo não, viu, Nico? Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, além das ameaças, o homem também teria agredido um idoso que é pai da pessoa esfaqueada. A polícia militar restava em patrulhamento quando foi informada sobre o caso. No domingo à noite, vítima e suspeito tiveram desentendimento. Com isso, o suspeito esfaqueou o outro homem. Ele foi encaminhado para o hospital municipal aqui de governador Valadares. Porém, as ameaças se estenderam para o pai da vítima e a filha dela. A polícia militar prendeu este homem na tarde de ontem. E a gente tem a participação do sargento Carlos César, que vai dar outros detalhes sobre o caso. Vamos acompanhar. O autor, ele lesionou um outro indivíduo com algumas facadas. Ele agrediu, lesionando o pai dessa vítima do dia anterior, com alguns socos. Um senhor de idade, teve também um corte na mão. E nesse enrolar aí, ele também ameaçou a irmã dessa vítima da noite anterior. O mesmo foi localizado e feita a prisão e a condução dele para a delegacia. E, particularmente, eu não conhecia esse indivíduo. Eu conheci ele hoje. É a primeira abordagem que foi realizada desse indivíduo. A polícia militar está aí para garantir a segurança do cidadão de bem. Evitar maiores dissabores para a sociedade. Pois bem, Nicomédias, como a gente costuma falar aqui, sabemos que é protocolo também, né? O estado de saúde da pessoa esfaqueada não foi informado. E, claro, o motivo do desentendimento também está sendo investigado. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Obrigado, viu, Miguel, por sua atenção.